Chegamos agora aqui, minha gente, na decisão aqui, que nós tomamos aqui agora na foto de Orange, Coroa de Avião, aí, coisa linda, maravilhosa, olha pra aí, menino, que sucesso. E aí vem as canoas aí, pra ver quem é em primeiro lugar, segundo, terceiro. Pega o fogo, menino, pra soltar esse fogo aí. Pega o fogo pra tu, a gente tá aí, mano. A gente tá aí, vai pegar tu velho pra lá pro outro lado ali, pra trás ali. Aí pra ali, pra trás ali, pra tu não derrubar o filmador. Deixa passar, só quando passar, viu? Acenda o cigarro, meu amigo Bodinho, tu não pode fazer rapaz que tu já tá um pouco meio nervoso. Só quando passa, o fogo é quando passa, não adianta não. Vamos ter calma nessa hora. Tem que passar por baixo! Por cima, por cima. Por cima, não é por cima aqui? Por baixo, por baixo. Olha a briga aí, não tem como não. Não, deixa passar, pô. Não, pode soltar. Só pega logo outro logo. Eu comprei fogo pra isso, pra gastar mesmo. Sou prefeito não, mas aqui um dia eu vou ser. É o primeiro lugar, Evo! Tem que passar, vô! 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 Minha gente, as outras vêm um bocado longe, o que é que eu faço? Desligo? Bota aí, bota aí, bota aí Eu senti o sabor do bagulho É a vida maravilha